Sr. Presidente, caros colegas, também passar um resuminho do trabalho dessa semana. Primeiramente, mais uma vez, lamentar o falecimento e desejar registrar que os nossos pesmos, os familiares, da Nereide Lupo Raia, do Aldo Benedito Pierre, do Dr. Paulo Ortega, da Helena Nasser e do Edson Ribeiro. E também desejar as boas-vindas ao Dr. La Pena, que retorna à casa. Hoje é Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão. Violência contra as Crianças, além de ser crime, é uma covardia, quer dizer, é um absurdo. Amanhã será comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, lembrou a Edna, e também no Brasil se queimamora também o Dia da Ecologia. é uma excelente ocasião para refletirmos o que podemos fazer para preservar a vida do planeta. Gostaria de deixar registrado também que, em 2007, enviamos uma indicação de sugestão à então gestão municipal para que fosse implantada uma mão de direção dupla. simples, quer dizer. Hoje é dupla e seria simples. Pode passar. A Prefeitura respondeu que os estudos revelavam que o fluxo de veículos no local estava abaixo dos índices recomendados para implantação de mão única. Assim, sendo, fizemos um requerimento ao prefeito municipal solicitando uma cópia do referido estudo, mas não recebemos resposta. No começo da gestão do prefeito Marcelo Barbieri, enviamos outra indicação para implantação de mão única no local. Pode passar. Próxima. Então, a rua Walter Rodrigues Mourão, que liga a Heitor Bim e cruza com a Via Expressa, passou a ter agora um bom trecho, mão única de direção, resolvendo o conflito que tinha ali, porque todos os ônibus, praticamente, da rodoviária passavam por ali. Então, agradecer a compreensão do secretário Mário Amado. Dia 29, então, na Conferência Municipal de Cidade, também fui eleito delegado representante do Legislativo para a Conferência Estadual, que acontece em setembro. Próximo. Meu suplente é o vereador farmacêutico Jefferson Iachuda. Os outros delegados da Câmara são Donizete Simeone, com suplente Willio Afonso, e a Edna Martins, com suplente Gerson, da Farmácia. Durante a conferência, apresentei uma proposta de subsídio ao transporte público coletivo, que foi aprovada pelo meu grupo de trabalho, havia quatro grupos, e também, depois, posteriormente, pela Assembleia Geral. Dia 3, eu e o Gerson fomos também visitar as obras de construção do Terminal de Passageiros do Aeroporto Batolomeu de Gusmão. Ficou ótimo. Mais tarde, estivemos com o governador, na inauguração da escola, o professor Oacir Antônio Eleiro, do Jardim Pinheiros. E aí, uma matéria da Folha da Cidade, e do Imparcial, os dois jornais que deram destaque. Infelizmente, o outro jornal praticamente não comentou nada da visita do governador, nada dos 100 milhões que Araraquara colocou, e simplesmente colocou uma crítica ao prefeito por não ter dado uma bicicleta, que depois vai ser um assunto tratado aqui também. E aí faz, então, na área da educação, será destinado o verbo para a construção de mais duas escolas, além dessas duas que já foram entregues, uma no Vale do Sol e outra no Jardim dos Oitis. 9,8 milhões de reais. A FATEC também, luta antiga, como já foi dito aqui, 30 milhões de reais. Na infraestrutura, será construído acesso a Randon, 9,8 milhões. A duplicação do trevo de acesso ao bairro de Quitandinha, com 17 milhões. E a duplicação da Avenida Abdo Naje, que é a saída ali pela Vila Xavier, 8 milhões de reais. Na habitação, Araraquara receberá 20 milhões para a construção de cerca de 2 mil casas na região do Seu Midei, mais 1,3 milhão para as obras de infraestrutura externa do empreendimento. Nós queremos aqui, de público, mais uma vez, agradecer ao nosso governador, Geraldo Alckmin, parabenizar o nosso colega, a Jefferson e a Chuda, muito obrigado, Jefferson e a Chuda pela propositura e a todos os vereadores que aprovaram, por unanimidade, o título de cidadão ao governador Geraldo Alckmin, parabenizar, mais uma vez, também, o nosso prefeito Marcelo Barbieri pela postura, pelo grande estadista que está sendo, um político que permeia todos os políticos, desde o governo estadual, municipal e federal, tem livre acesso, consegue, com toda a sua tarimba política, verbas diretas do governo federal, do governo estadual, e Araraquara está muito agradecida, realmente, por esse trabalho exemplar, e parabéns aos nossos vereadores, pela homenagem ao governador. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto